Nesse vídeo, você vai ver como impedir o acesso de determinados sites no Google Chrome. Fala aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tá fazendo pra bloquear um ou mais website no Google Chrome, beleza? Pra isso a gente vai estar usando uma extensão aqui no Chrome, beleza? Que são esses ícones que ficam aqui, né? Que são tipo programinhas dentro do Chrome, né? Que vão auxiliar a gente. E esse aqui vai ser o ícone do programa que a gente vai usar, beleza? Então pra você estar instalando essa extensão pra estar bloqueando, né? Impedindo que alguns sites entrem. Você vai vir nesses três pontinhos aqui, né? No menu do Chrome. Aí você vai vir em More Tools, né? Ou mais ferramentas e em extensões aqui, beleza? Aí aqui do lado a gente abre esse menu aqui. Aí vem aqui embaixo em Open Chrome Web Store, beleza? Aqui a gente vai estar acessando toda a galeria de extensões do Chrome, beleza? A maioria delas é gratuita. Então você vai digitar por SiteBlocker, beleza? SiteBlocker, alguma coisa assim. O que eu vou estar usando no tutorial vai ser... Deixa eu ver o nome. É WebsiteBlocker. WebsiteBlocker. Beleza? O que eu vou estar usando nesse tutorial vai ser esse aqui, beleza? Blocksite ou WebsiteBlocker, beleza? E ele tem bastante avaliações, né? Por isso que eu escolhi ele. Então você vai estar baixando ele aí no seu Chrome, beleza? Eu vou remover aqui a extensão pra mostrar pra vocês como é que é esse... Esse processo de instalação, né? É tudo automático. O Chrome ele vai instalar... Vai instalar tudo sozinho, né? Só pra mostrar pra vocês, pra se der algum problema vocês saberem. Aqui eu vou desinstalar rapidinho. Tá perguntando o que eu quero desinstalar. Só quero reinstalar ele. Então beleza. Aí vocês vão... Aí vai aparecer... Se você não tiver instalado vai aparecer essa opção, né? De adicionar o Chrome. Você clica aqui. Aí ele vai pedir a permissão, né? Pra adicionar a extensão. Aí o Chrome ele vai automaticamente... Ele vai fazer o download, né? Aí vai instalar tudo sozinho. Aí se tudo der certo você vai ver o ícone do programa aqui do lado, beleza? Eu tenho um monte de extensões. Cada íconezinho desse aqui no meu navegador é uma extensão, beleza? Aí quando ele terminar de instalar, né? Ele vai pedir... Ele vai perguntar se você aceita aqui as condições dele. Eu vou dar um agree aqui. Um aceito. Aí ele vai mostrar aqui um tutorial, né? Mostrar um tutorial aqui. E aí quando eu tiver instalado você vai estar vendo esse ícone aqui, beleza? No menu de extensões. Então eu vou mostrar aqui de maneira simples como é que usa ele. Você pode bloquear um site de duas maneiras, né? Um entrando nele, né? No site que você quer bloquear. Você entra de uma vez, beleza? Entra no site que você quer bloquear. Aí vem aqui no ícone. E clica nesse botão vermelho, tá? Bloque de site ou... Bloqueia pra mim esse site, beleza? Aí você vai apertar esse botão. Aí você vai ver que ele vai substituir a página que você estiver bloqueando por essa página aqui, né? Com uma mensagem dizendo que o site foi bloqueado, beleza? Aí eu vou tentar entrar aqui de novo no Terra. Vamos supor que eu quis bloquear o Terra. Aí ele vai, em vez do site, ele vai mostrar essa tela aqui, beleza? A gente pode usar essa maneira, né? De estar entrando no site pra bloquear ele, né? Uma vez que a gente entra, a gente aperta ali pra bloquear o site. Ou então a gente pode editar diretamente, né? A lista de sites que a gente quer estar bloqueando. Clicando... Pra gente fazer isso, a gente vai aqui nesse ícone da extensão. Aí a gente vem aqui nessa engrenagem aqui de configuração, beleza? Aí, aqui nessa tela aqui, nesse espaço, você vai digitar todos os sites que você vai estar querendo bloquear, beleza? Vamos supor que eu quero travar o Facebook. Esse aqui é o site que eu já bloqueei de maneira manual, né? Eu entrei nele e bloqueei. Aqui eu vou estar editando, vou estar dizendo pra ele os endereços que eu quero bloquear. Aí você digita o endereço e aperta nesse maisinho aqui pra adicionar, beleza? Aí vamos supor que eu quero também o YouTube. Aí eu vou, da mesma forma, vou digitar aqui e vou apertar nesse mais aqui. Essa aqui vai ser a lista de todos os sites que estão bloqueados, beleza? Pra estar desbloqueando, basta apertar esse menos aqui, beleza? Então vamos ver se funcionou. Eu vou entrar aqui no YouTube. Pode ver que ele travou também. E no Facebook, ele travou também, beleza? Ele apareceu uma outra mensagem. Só pra uma última coisa. Esse site, ele bloqueia sites adultos por padrão, beleza? Então se você quiser só bloquear alguns determinados sites e continuar vendo seu pornozinho aí e tal, você tem que liberar aqui, beleza? Você desmarca essa caixa e ele vai liberar o acesso aos sites adultos, né? Se você quiser, estiver querendo bloquear alguns sites específicos, né? E manter o pornozinho. Mas se você estiver querendo bloquear tudo, você deixa aquela opção. É só não mexer, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham ajudado vocês aí. E um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.